Fala galera, beleza? Me pediram muito, muito, muito. Então vou falar pra vocês as minhas séries preferidas da Marvel que eu mais gosto de assistir e que tá disponível no Netflix e também online. Eu garanto que se você dar uma fuçada, você vai encontrar gratuitamente pra assistir. Vale a pena você conferir Jessica Jones, porque eu gostei muito. Eu não vou ficar dando spoiler, mais ou menos ela é uma detetive. Uma mulher vai contratar ela pra um caso e no decorrer da história ela se conecta nessa ação aí, nesse enredo muito sinistro, que é muito bom mesmo. Vale a pena você conferir Jessica Jones. E se eu não me engano, já tem a segunda temporada de Jessica Jones no Netflix e eu vou ver o mais rápido possível. O Justiceiro. Esse seriado é muito maneiro. Eu já joguei muito esse Justiceiro no Playstation 2, depois joguei o Justiceiro no Playstation 3. É muito bom, gente. Esse seriado é de um cara assim que ele tá super pacato, perdeu a família dele, tá trabalhando nenhuma obra e os maluco começam a infernizar a cabeça dele. Aí ele parte pra ação e começa o enredo desse seriado aí que é sensacional, muito maneiro. É original do Netflix e da Marvel. Ele é um dos heróis da Marvel aí. E eu creio que ele vai ser Liga da Justiça no futuro que eu espero ainda tá vivo pra poder assistir também. E é muito bom, muito legal. Vale a pena você conferir. Se você já assistiu o Justiceiro, deixe um comentário aí embaixo. Já deixa like nesse vídeo, se inscreve no canal pra poder aí acompanhar todos os seriados que eu gosto, os filmes também que eu mais gosto e várias dicas que eu trago aí toda semana diferente. Esse seriado eu vi a primeira vez aí gostei, mas depois desisti, fui ver outro. Aí depois eu tava na Netflix viajando, passou ele, aí eu vi o trailer, aí tipo me empolguei, vi de novo, mas terminou o primeiro episódio, eu não botei fé de ver o segundo. Aí tá, comecei a ver outros seriados, outros filmes, aí eu tava navegando pela internet, vendo aí um site de filme aí, piratão, de repente, falei, vou botar fé pra ver, né? Punho de ferro. Aí eu vi o primeiro, primeiro episódio, que eu já sabia até de cor. Aí terminou o primeiro, eu vi o segundo. Do segundo comecei, eu vi o terceiro, o quarto, o quinto, vi toda a temporada e é muito bom. Cada episódio tem 58 minutos, mais ou menos uma hora. Ele volta depois de um acidente, aí ele perdeu o pai e a mãe, então ele volta pra conquistar a fortuna dele. Já tem uma galera já tomando conta aí que ele dizia ser irmãos dele, mas não são irmãos, eram amigos da família, eles eram crianças, então eles cresceram como irmãos, só que é tipo, ele veio do céu e é o punho de ferro, e é muito maneiro quando ele fica com o chão, com o chi dele, com o chi dele, é, o chi dele, alguma parada assim, ele invoca o punho de ferro, e aí, maluco, ele vira um monstro. Muito maneiro esse seriado, também o enredo do seriado é muito legal, ele luta Kung Fu. Bom, esses foram os seriados da Marvel que eu mais gostei até o momento, na Netflix. Claro, já tem vários outros, eu já vou fazer um outro vídeo falando de outros, que eu também gosto muito, que são assim, os inesquecíveis da Marvel no Netflix, mas, esses daí, são os que me vieram à cabeça, na hora que eu pensei, foram os que mais me marcaram. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Tchau,